Ia, ia, você vai apenhar, me leva, oh, me leva, ia, ia, você vai apenhar. Domingo tem missa no convento, às 9 horas da manhã. Lembra o pessoal que mora aí na sua casa, acorda um bocadinho mais cedo, se prepara, prepara o ambiente aí na sua casa, coloca uma toalhinha bem bonita na mesa, coloca a Bíblia, a vela, faz da sua casa uma igreja doméstica. É o desafio bonito que esses tempos da pandemia estão nos oferecendo. O tempo nos oferece o desafio de resgatar e viver esta realidade. Nossa casa é a igreja doméstica. Então junta as pessoas da mesma família para a gente rezar junto, 9 horas da manhã, no YouTube, no Instagram e no Facebook tem a missa do convento. E você vai participar conosco. Aproveita e promove até um café depois da missa. É um café gostoso com todo mundo. Bate um bolo já hoje, ainda dá tempo. Faz um bolo bem gostoso, chama a turma. Amanhã depois da missa do convento tem um bolo, um café para todo mundo aqui em casa. Então vamos acordar cedo, nos preparar, preparar o ambiente da nossa casa e também preparar aquela coleta que nós podemos fazer. O convento, desde o início da pandemia, não tem recebido muitos visitantes. E esses são os visitantes que nos trazem a coleta, o donativo, a doação. Não está podendo acontecer isso. Mas você pode fazer isso virtualmente, eletronicamente. Quem tem o PicPay fica bem fácil, mas pode também fazer um depósito eletrônico no Banco do Brasil, na conta que está aparecendo aí na sua tela. Domingo, reúne a família e faz uma doação familiar. A sua família ajudando a família franciscana do Convento da Penha, ajudando os franciscanos, a nossa família franciscana, a manter a casa da mãe de todos os capixabas. Nossa gratidão a todos que participam desta campanha. Muito obrigado a todos que doaram através do PicPay. É a sua doação, é a sua generosidade que nos ajuda a manter a casa da mãe de todos os capixabas. E com a santa padroeira, ela vai me ajudar. Essa promessa que eu tenho pra cá. E com a santa padroeira, ela vai me ajudar. E aí a você vai apagar.